Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Os seguidores da cultura védica acreditam que todos os aspectos da vida são sagrados. E é por isso que cada etapa é significativa. Da concepção à cremação, todas são celebradas com uma lembrança que a vida é um dom de Deus e que deve ser devidamente respeitado e vivido de acordo com seus desejos. Os videntes védicos prescreviam um conjunto de observâncias conhecidas como sanskaras. Existe um número significativo de sanskaras e vamos comentar um pouco hoje sobre eles. Garbodhana. Significa literalmente alcançar a riqueza no útero. Esse é o primeiro sanskara entre todos que eu vou comentar aqui, que são aprovados pelas escrituras. Depois de entrar em uma vida social e mundana, esse Garbodhana sanskara é realizado. É a cerimônia realizada antes da concepção e fecundação. Tom Sávana. É o ritual realizado quando a gravidez começa a aparecer. Normalmente, após o terceiro mês de gravidez e geralmente antes que o feto começar a se mover no útero. A cerimônia celebra o rito de passagem do feto em desenvolvimento, marcando o estágio que o bebê começa a chutar como um marco de desenvolvimento do bebê. Siman Tonayana. Divisão do cabelo. O significado do ritual é desejar o desenvolvimento saudável do bebê e um parto seguro para a mãe. O principal objetivo de sanskara é prevenir o aborto prematuro e proteger a mãe grávida e o crescimento da criança no ventre. Jatakarma. Rituais de nascimento. Significa o nascimento do bebê, bem como a ligação do pai com o bebê. Nas escrituras, afirma-se que sanskara deve ser executado antes de cortar o cordão umbilical do filho recém-nascido. No ritual Jatakarma, o pai dá boas-vindas ao bebê, tocando em seus lábios com mel e gui. Namakarana. Dar nomes. Essa é uma cerimônia de nomeação da criança e é normalmente realizada no décimo primeiro ou décimo segundo dia após o nascimento. Até então, ninguém da família pode saber o nome da criança. Às vezes, na primeira lua nova ou no dia de lua cheia após o décimo dia do nascimento, pode-se fazer a cerimônia. No dia, a criança é banhada e vestida com roupas novas. Seu nome formal, escolhido pelos pais, é anunciado a todos. Nishkama. Primeira saída. Significa literalmente saindo ou surgindo. Normalmente, é o quarto mês quando os pais levam o bebê para fora de casa e o bebê formalmente encontra o mundo pela primeira vez. Anapressana. Primeiro alimento sólido. Anapressana marca a primeira vez que o bebê come alimento sólido, geralmente contendo arroz cozido. O objetivo de Sankara é concentrar no desenvolvimento físico e mental da criança. O significado de Anapressana é que agora a criança pode ser alimentada, além do leite, com alimento mais sólido. Esse ritual geralmente é feito no sexto mês, se for menino, e no quinto mês, se for menina. Tchuda Karma. Raspar a cabeça. Marca o primeiro corte de cabelo da criança. Normalmente, a raspagem da cabeça. A mãe se veste, às vezes, com o salho de casamento. E com a presença do pai, o cabelo do bebê é cortado e as unhas são aparadas. Carnavete. Significa furar as orelhas. As orelhas das crianças devem ser furadas com a intenção de proteção. Existem algumas doenças, como hidrocele e hernia. E também pode ser como decoração. Para o menino, a orelha direita é furada primeiro. E para a menina, a esquerda. Hoje em dia, só em alguns lugares da Índia, realizam esse Sankara para os meninos. Vidyambara. Aprendendo o alfabeto. O objetivo do Vidyambara é que a criança seja apresentada ao processo de educação. Geralmente, é realizado aos cinco anos de idade. É um ritual que celebra, como marco, a tentativa formal da criança de aprender um meio de conhecimento. Upanayana. Iniciação no cordão sagrado. Aos oito anos, o filho é iniciado por um mestre. E ele recebe um cordão sagrado. Entre todos os Sankaras anteriores, esse é considerado supremo para o desenvolvimento intelectual e mental da criança. Por meio de Sankara, o processo prático e espiritual é estabelecido na vida da criança. Vadaramba. É um rito de passagem que marcou o início do aprendizado dos Vedas e Upanishads na escola. O Upanayana marca o início da educação, mas esse Sankara deveria iniciar o estudo védico. Cada estudante, de acordo com a linhagem, realiza isso para que ele possa dominar algum ramo dos Vedas. Vivarra. Esse é o mais importante de todos os Sankaras, védicos. Vivarra. Casamento é o ritual pessoal mais extenso que um seguidor da cultura védica adulto empreende na vida. Os ritos de cerimônia de casamento começam com o noivado do casal e se estendem aos ritos de passagem, após a conclusão do casamento. Normalmente são muito coloridos e as celebrações podem durar vários dias. O ritual pós-casamento inclui griha pravesha, ou a recepção da noiva em sua casa nova, pela mãe, pai, irmão, irmãs e outros parentes do noivo. Chaturthi Karma, literalmente o rito realizado no quarto dia após o casamento, é um rito onde o primeiro fogo doméstico é aceso, marcando a vida do chefe de família, relacionado à comida do casal. Atiesti. Atiesti é um sanskara final da vida de um seguidor da cultura védica, realizado após a morte de uma pessoa, pelos seus parentes. É importante porque o valor do outro mundo é maior do que o do presente. Os situais finais são realizados com cuidado meticuloso, com a ajuda de sacerdotes brâmanes. Atiesti é um sustentável, com a ajuda de sacerdotes brâmanes.